Música Olá pessoal, estamos recebendo aqui na redação do Diário de Pernambuco o médico Luciano Arraes, infectologista do Hospital Oswaldo Cruz que vai falar com a gente sobre o momento que a gente está vivendo aqui no estado a gente está vivendo encarando mais uma epidemia de dengue enquanto isso surge aí uma virose meio misteriosa, ninguém sabe direito o que é o que você tratar, se a gente vai poder tratar aqui esse assunto e esclarecer algumas dúvidas dos nossos internautas, dos nossos leitores Doutor, seja bem-vindo, queria que o senhor falasse um pouco sobre esse momento esse momento que a gente tem vivido, a gente tem recebido contato de alguns leitores alguns internautas preocupados com sintoma parecido com dengue vai para a emergência e não consegue ser diagnosticado Não consegue identificar o que é, realmente a gente tem visto de dezembro para cá um aumento no número de atendimentos na emergência com esse quadro semelhante ao quadro de dengue, mas que se confunde também com outras viroses chamadas viroses. Esse termo virose é um pouco preocupante porque ele pode, é um conjunto na verdade de sintomas de queixos que o paciente se apresenta na emergência e que pode ser comum a várias doenças então a gente usa o termo virose realmente como um quadro mais benigno Como parece ser esse quadro agora? O que a gente tem de concreto é que os casos que a gente tem analisado, estudado até agora, a gente tem conseguido fechar, confirmar laboratorialmente que realmente é dengue. Então esses casos têm aumentado em relação ao ano passado mas inserido nesse contexto parece haver um quadro um pouco atípico a gente não sabe ainda caracterizar muito bem se é da dengue ou se é um outro tipo de vírus que tem circulante no estado. O que a gente tem procurado chamar a atenção tanto da equipe médica que faz o atendimento nas UPAs quanto da população é que o quadro em geral está sendo benigno, a grande maioria está evoluindo com um quadro benigno autolimitado, com 5 a 7 dias a pessoa fica bem e os casos de dengue também não têm evoluído para casos mais graves casos de choque por dengue, dengue hemorrágica Doutor, e que sintomas os pacientes têm se queixado mais em relação a essa virose? Olha, a gente tem dois tipos, dois grupos na verdade uns que se apresentam com febre e outros sem febre então os sintomas se mesclam na verdade então a gente tem pacientes que se apresentam com febre, dor de cabeça, dor no corpo um quadro de artralgia, dores articulares que está sendo um pouquinho diferente, que agora eles estão tendo um certo grau de inchaço nas articulações, que antigamente a gente não costumava ver isso com tanta frequência no quadro de dengue, que pode surgir no começo ou no final da febre um vermelhidão pelo corpo Como proceder quando aparecer alguns desses sintomas? Olha, se a pessoa apresentar um quadro simplesmente de um mal-estar leve e só o vermelhidão, ele pode ficar em casa hidratando e observando como é que isso vai evoluir se com 24, 48 horas ele notar que não está desaparecendo, ele tem que procurar assistência médica isso pode surgir um pouco de coceira, mas nada mais do que isso agora se junto disso vem associado febre ou sintomas de falta de ar, vômitos, tontura um quadro de desorientação, a pessoa fica um pouco perdida ele deve procurar de imediato uma emergência mais próxima para que seja avaliado e realizado um diagnóstico mais conciso O curioso é que esse quadro surge também quando começa a ganhar mais força na mídia que é a questão da chikungunya A Secretaria de Saúde tem tomado cuidado e até tratado com cautela para não alarmar a população Como é que está o cenário da chikungunya aqui na mídia? A chikungunya está praticamente descartada aqui no estado a gente não teve nenhum caso confirmado de vírus circulante aqui no estado os casos que tivemos no ano passado foram de pessoas que vieram de outros estados para cá e aqui no estado a gente não tem vírus chikungunya circulante nem nenhum caso de janeiro para cá diagnosticado como chikungunya então com relação a chikungunya pode ficar tranquilo A chikungunya tem um quadro um pouquinho mais arrastado do que a dengue e do que esse outro quadro de rastro que está havendo então é muita dor articular que os pacientes podem levar meses após o quadro inicial com dores articulares Então em relação à questão da saúde pública, de importância mesmo que a gente tem que ter é com essa epidemia de dengue? É, por dois motivos, um porque nós precisamos interromper esse ciclo como tem de concreto agora só caso de dengue diagnosticado nós precisamos intervir na fonte que é o vetor e para isso precisamos combater água parada qualquer local que possa acumular líquido principalmente água de chuva, água de torneira que possa ficar estagnada e fazer com que o mosquito se flore e fere Enquanto não surge uma vacina de fato efetiva, a precaução acaba sendo a grande solução A única medida que a gente tem para interromper o ciclo é diminuir a população de vetor no caso dos mosquitos, da muriçoca, do Aedes aegypti, para que diminua o número de casos Nessa epidemia atual de dengue, quais são os sintomas que mais tem aparecido que a população mais tem se queixado? Olha, parece estar sendo um quadro um pouco mais brando que nas outras epidemias É um mal estar generalizado que dura poucos dias, 2, 3 dias Um quadro febril, às vezes a febre não é tão alta O racha, esse vermelhidão que aparece no corpo e dores articulares Isso, a cefaleia, a dor de cabeça não está sendo tão intensa mas tem alguns casos que também pode aparecer E o quadro é autolimitado 5 dias, 7 dias no máximo Se uma pessoa está completamente assintomática, pronta para a próxima epidemia Agora, o que vale a pena dizer, Celso é que precisa ficar em alerta porque a dengue pode evoluir para quadros graves Então, se a pessoa apresenta tontura, inchaço nas pernas ou nas articulações importantes vômitos, que não consegue tomar líquido em quantidade suficiente deve procurar de imediato a emergência Doutor Luciano, obrigado pela participação Forte abraço a todos e até a próxima Tchau 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 Tchau